você é louco, você é louco esquece voltei mano, perdi duas kills porque eu tava lá esquece, esquece tá vindo aqui azul pezinho aqui, já pensou? boa, bomba aqui guys tem mais aqui vou bangar, vou ensinar pra vocês a bang relaxa relaxa tá mesmo? tá mesmo? eu já falei diversas vezes aqui no canal sobre a possibilidade de termos novas skins Dragon Lore dentro do CSGO sabemos que essas skins existem para WP e hoje, pela primeira vez, eu estarei jogando com uma Desert Eagle Dragon Lore uma K47 Dragon Lore e a M4A4 Dragon Lore esse vídeo é um review onde eu dou a minha opinião sobre as skins e mostro as minhas primeiras impressões se você curte vídeos como esse deixe um like, se inscreva no canal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal cachorro 337 primeira partida com novas skins sabedoria do dragão e vocês sabem que eu acredito fielmente que um dia uma dessas skins podem chegar ao CSGO visto que eu acho que a Cobblestone volta um dia para o competitivo quem sabe junto com uma nova coleção de skins do mapa já que a Dragon Lore faz parte do mapa está presente no mapa na volta do mapa em uma possível nova coleção de skins eu tenho certeza que teremos mais uma skin sabedoria do dragão no jogo isso seria sensacional csgo.net ao depositar utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus csgo.net utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO deposite por Pix cartão de crédito boleto skins e ao utilizar o meu cupom esse mês você participa do sorteio de 5 Karambits Doppler mês passado eu acertei 5 M9 Doppler vocês amaram naquela época foi o maior sorteio que eu já fiz e agora eu subi o nível 5 Karambits Doppler utilizou o cupom só preencher o formulário link na descrição com inteligência e paciência você consegue multiplicar as suas skins no insane.gg para o primeiro depósito utilize o cupom CACHORROM337 e ganhe 100% de bônus você basicamente dobra o que você depositou para mais depósitos cupom DOG 30% de bônus mês passado vocês gostaram do sorteio das 5 M9 Doppler esse mês eu repito o sorteio para todos os usuários do cupom CACHORROM337 ou cupom DOG aqui no insane utiliza um desses dois cupons preenche o formulário que está na descrição e concorra a 5 M9 Doppler insane.gg joga safe o link está na descrição partiu rapaziada partiu partiu ó eu já vou comprar deagle porque e rapaziada vocês podem notar que a deagle está sem desgaste nenhum tomando como base uma WP Dragon Lore essa deagle Dragon Lore seria mano pelo menos aí uma 0.00 alguma coisa 0.001 não sei muito linda cara muito linda do mapa da Câmbl exatamente se bem que eu não gosto dessa Câmbl mano eu gosto da Câmbl antiga sabia essa é a nova mano só continua o ruxo só ruxo só ruxo só ruxo que o pai tá costinha vai tá costinha ó esquece tá costa ó marotei marotei é porque é a nova pai a nova vai tá nova não é porque assim tinha a Câmbl antiga aí a Câmbl saiu e quando voltou voltou essa mas ela não ela não é oficial só no competitivo mais tá ligado acabou mano vazou tem que ensinar os nilba rapaziada que os nilba não sabem de bosta nenhuma mano fundo aí ruxo só não morrer amarelo vou bangar pra vocês eu vou com a bomba mesmo é isso esquece esquece eu vou dropar essa meca eu já vou comprar a Cá que é o destaque mano eu vou falar se uma Cá Dragon Lore vem pro jogo chega perto do preço da Alp ou mais até rapaziada vamos comer Olof Olofmeister esquerda esquerda você não sabe onde é Olof mano que é Olofmeister que é o Lohfmeister que é o Lohfmeister que é o Lohfmeister que é isso peguei porta vou plantar rapaziada esquece que molotov que molotov foi essa mano fundo e pro fundo valeu smokei a bomba smokei o bomba morri 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 galera confia rapaziada o pai é imperdível o pai é imperdível eu vou bangar pra vocês daqui confia o Paulinho pro Perri banguei você é louco vou bangar pra vocês abrirem aí rapaziada ó ó esse smoke Paulo aprende ó mirou aqui pra direita vai cair lá na porta vai cair lá na porta ferrou felipão agora a situação agora caiu pra nós os dois aqui os dois aqui os dois aqui ae pai segura eu vou até de alfa e dragon lore esse round só pra tá ligado voltar pra vida real eu quero cinco quedas a calma e diferenciada aqui rapaziada vou fazer tudo aqui ó eu vou por causa disso daqui rapaziada eu vou tatuar eu vou tatuar eu vou tatuar aqui tá aqui vem ter vem ter vem ter vem ter pega na faca eu vou garantir aqui o pai Esquece, 11 barra 0 Tá no prata? Tá no prata? Calde diferenciada, todo mundo sobe aqui pra direita Tem como ainda? Todo mundo sobe aqui Todo mundo, reuniãozinha Deixa eles puxarem Ó, um já tá no meio ali Dá, dá pra caramba Ó Molotov maluca Molotov maluca Vamos descer, vamos descer Bora, bora Nossa, Felipão Jogou, hein, pai Não, 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 eu baguei já Meu Deus Vou bangar pra você, Felipão Vai, banguei Quer tap, fio Quer tap Quer tap Tá costa, tá costa, não? Tá queda Paulinho, Paulinho Me dá um run boost Tá aqui, ó Vai, bora A caça ao pai joga Vai, vou bangar pra você Banguei Mano, você não vira Você não vira, pai Dá um tapzinho aí Vou ter que fazer uma smoke Mano, do Thanos Mano, nós vamos botar lá no Olof Ah, não, mano Se eu não fizer o primeiro pick Vou mandar 100 reais no pick de todo mundo que tá aqui Vai Mas aí bang eu sei nem avisar, né? Eu quero meu dinheiro hoje Cê é louco Eu tô marotado o Dragon Lore Ah, vamos botar a dropada, velho Tô indo, Perri, pra gente ganhar esse round Tem bang? Tem Flashback Eu vou Tem fundo, tá? Tem porta Fundo Esquece! Esquece, fio Mano, vamos forçar Vamos ganhar Vamos ganhar forçado aí, velho A Jigo, rapaziada, brilha muito, tá ligado? Porque ela é bem dourada Então ela vai ficar mais bonita em pontos escuros Como aqui na base Pelo menos na minha opinião, tá ligado? Mano, será que dá pra fazer um pé triplo aqui? Vem cá, todo mundo aqui, rapaziada Vem cá aqui, todo mundo Vem cá aqui, todo mundo Um pé triplo aqui, ó Vai embaixo aí, Perri Sobe no Perri Sobe no Perri, calma No Perri, maluco! Meu Deus do céu Aí já era Vai morrer Ele foi indo pra trás Olha o outro aqui, nem viu Toma! Ah não, mano Você é louco Vai meio, vai meio, rapaziada Vai meio, vai meio Ó, vou bangar uma meia aí Pra os caras não hookar Isso, sobe no Perri, sobe no Perri azul Sobe no Perri azul Ah, não dá É travado Ia ser perfeito, mano Valeu, pai Vamos ver Porta avançado, queda Sai daqui Caralho, mano Que susto O cara tá ali ainda, mano Que louco Esquece E aí, o que eu faço? Vai tomar no... Esquece A bomba tá comigo, mano Tomou dano Esquece Não Voltei, mano Perdi duas kills Porque eu tava lá Esquece Esquece Tá vindo aqui, tá vindo aqui, azul Beitei Beitei Mano Pezinho aqui, já pensou? De pra cá, de pra cá De pra cá Boa, bomba aqui, guys Tem mais aqui Vou bangar, ó Vou ensinar pra vocês a ban Relaxa, Dor Relaxa, relaxa Relaxa? Tá vindo aqui Tá vindo aqui Tá vindo aqui Tá vindo aqui Oh, o cara vai pegar a bomba ali no amarelo, véi Ah, meio, meio, meio Não Vou comprar M4, rapaziada Primeira vez no M4 Eu gosto disso, rapaziada Eu gosto disso M4 Ó, no escurinho aqui Tá ligado? De todas, M4 é menos atraente Não digo a mais feia, tá ligado? Mas assim Isso Eu não sei onde já o cara morreu, filho Eu ia, eu ia Eu ia tentar fazer um smoke defuse What the fuck, Mabu? Eu ia lá em quebra do chute Nossa, cara Olha o teu time, mano Só que eu não estou Vou ter que dar um que a outra nesse bagulho Nada fundo, guys Minus chill, pô Vamos, loco Ai, que porém Caiu o que, galera? É isso Esse aqui não tá na crise O meu time tá na crise O meu time tá na crise O meu time tá na crise Aqui tá open, apaziada Saber que tá open. Cheguei um. Boa, Paulo. Boa, você joga. Jogar uma E aqui só de Zoas. Uma bug aqui só de Zoas. Tô A. Boa A. Fugiu. Menos 71, véi. Menos 71. Tem um. Bombinha. Tem kit. Mais um. Ai, tá focando na árvore, na árvore. Impossível. Os caras ultrapassaram aí, mano. A linha de chegada, tá ligado? Tá mais próxima pra eles. Vamos ganhar esse bagulho. Pelo amor de dios. Meu Deus, tomei. Boa, azul. Pegou. Eu vou bangar. Não. Identifiquei o delito. Tá moço, na direita. Tá moço. Tá moço na direita. Tá a base, mano? É base? É base, é base Ganhar, rapaziada. Ganhar, mano É esse round que separa o homem dos meninos Os paulos dos cachorros Cê é louco Cê é louco Esquece Hehehe Esquece Esquece Aqui, ó Vai, 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 vai Toma Meu deus Vai, eu tô marotado, Paulo, relaxe Tem queda, comeu porta, comeu porta Tem aqui Boa, boa Pode limia Porta Matei? Nossa, foi o Paulo Pensei que fui eu, mano Tá uma queda mais aprimorada Aqui, ó Ó, tá a queda Eu acho Tô meio de Dragon Lore Esquece O lanche Cê é louco, mano, ó, galera O que eu mais gostei foi da Deagle, com certeza, disparada Acho que o desenho encaixou melhor Depois foi a AK e a M4 foi que eu menos gostei Opinião, mano, 100% sincera, tá ligado? Reviewzinho Tem fundo Tem fundo O cara tá louco, velho Tô solto, tô solto, solto que nem arroz Tô na passada Tô na passada É porque agora eu sou o fluxo Confundo, pelo menos Tem escadaria, escadaria Vamo jogar sério Vamo ganhar esse último round, rapaziada Pelo amor, mano Vai, joga safe A Deagle não tem como, rapaziada A Deagle é a melhor coisa A Deagle é a melhor Só não é melhor que a AWP Mas é melhor Aí ferrou Boa Hot X3, mano Sinto que vai ser pra A, tá? Nenhuma informação aí? É que tinha no fundo, mas acho que ele saiu já Olá Alph Tá de AWP O Paulo tá de scout Ah, eu seguro Filha da mãe, velho Tá de AWP, velho Perdemos Perdemos Liso Valeu, 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 valeu É isso, rapaziada Essas são as armas do Dragon Lore, mano Na minha opinião Eu não gostei muito da M4 Eu gostei muito da K Mas a Deagle é fenomenal, sabe? O desenho encaixou Brilha E brilha muito Se vocês querem mais vídeos comuns aqui no canal Deixem um like Se inscrevam no canal E comentem aí qual skin vocês querem e qual arma Safe, tamo junto Valeu Eu e o Rio Vou ficando por aqui Até um próximo vídeo no canal com a FIU 1337 Falou Tchau 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 E aí